A ação do Hospital Geral do Lubito está detida desde terça-feira última, acusada de supostamente ter cometido crimes de peculato, recebimento indivíduo de vantagens e tráfico de influências. Esta detenção acontece uma semana depois de, no mesmo hospital, ter sido suspenso uma equipa médica acusada de negligência após a morte de um jovem de 17 anos que, segundo o laudo, já terá dado entrada em cadáver no hospital, alegadamente vítima de traumatismo craniano. A detenção do diretor do Hospital Geral do Lubito aconteceu ao final da tarde de terça-feira, 30 de julho, e foi feita por efetivos do Serviço de Investigação Criminal do Lubito por orientação da PGR, segundo uma fonte da TVZIM. Luís Varandas, médico assistente há mais de 10 anos, casado, natural do BIE e residente no Lubito, foi nomeado diretor-geral do Hospital da Cidade dos Flamingos há cerca de ano e meio, e foi detido com os seus colegas Américo dos Santos Mateus, diretor administrativo, e Joana da Conceição, diretora clínica da mesma unidade hospitalar, alegadamente por terem cometido o crime de peculato, de que são acusados, segundo a nossa fonte. A TVZIM sabe que desde que assumiu os destinos do Hospital Geral do Lubito, o médico Luís Varandas tem sido alvo de várias contestações de funcionários afetos àquela unidade, por estar a fazer várias obras supostamente desnecessárias, e em tempo de crise, o que tem merecido duras críticas da parte dos mais antigos colaboradores daquela unidade hospitalar. Segundo ainda a nossa fonte, os detidos foram ouvidos nesta quarta-feira pelo procurador junto do Serviço de Investigação Criminal do Lubito, e deverão conhecer as medidas de coação ainda ao longo desta semana. Importa referir que, segundo também a nossa fonte junto do SIC no Lubito, o diretor dos Recursos Humanos do mesmo hospital também poderá ser ouvido no mesmo processo, e tudo indica que será detido, já que os indícios, supostamente contra si, também são muito fortes. De recordar que, a 6 de julho deste ano, uma família no Bitanga acusou uma equipe médica do mesmo hospital, de negligência, por alegadamente ter colocado um parente seu de apenas 17 anos de idade, supostamente ainda com vida, na morgue. Na sequência deste incidente, a Direção Provincial da Saúde suspendeu a respectiva equipe médica e instaurou um processo de averiguação para apurar a verdade dos factos.